Uma coisa que a gente tem visto muito em igrejas evangélicas são pastores que fazem sermões maliciosos. Seja de propósito ou não, o problema é que acaba confundindo muitos irmãos. E o resultado dessas falas fazem muitos incrédulos terem um dia de triunfo e a igreja experimenta derrotas e desapontamento geral. Isso porque muitos se sentem deprimidos e desalentados não conseguindo responder aos escárnios. E a pergunta é, o que dá na cabeça desses pastores para acabarem afrontando cada doideira nos altares das igrejas? Imagine você sentado no banco e ouvir seu pastor dizer isso. Eu quero que você olhe para aquele que está do teu lado e diga assim, pega na tua madeira hoje. Pega na tua madeira. Seja aqui no Brasil ou lá fora, sempre tem aquele religioso que fazem coisas absurdas em nome de Deus. O que vamos apresentar é uma prova de que o evangelho de Jesus está corrompido e o cristianismo está em decadência. É, as coisas que esse povo anda falando aí é para acabar, hein? E aposto que tem um monte de cristão verdadeiro que vai olhar esse vídeo aqui e sentir uma vergonha alheia do que estão fazendo com a igreja de Jesus. Já vamos começar com esse pastor que disse sobre umas coisas estranhas que os irmãos ficam fazendo quando estão sentados. Será que é isso que a irmã aqui fez ao chegar e sentar no banco? O que aconteceu com o senhor? Ele chegou com o temoro no corpo e ela foi curada, o bicho. Ô meu querido, sem palazão que tem família, tá a boca suja. Um outro pastor, nessa mesma pegada de sermão malicioso, tenta explicar como funciona o equipamento de trabalho do oleiro. E quando você trabalha com a roda de baixo, o oleiro vai trabalhar com a roda de cima. É o quê? Dê uma olhadinha para o teu irmão e diga assim, como que está a tua roda de baixo? Que papo é esse pastor de roda de baixo? Pegou meio estranho isso de dar uma olhadinha ao irmão e perguntar, como que está a sua roda de baixo? Mas como você está funcionando a roda de baixo? Olha pra cá, pega na mão do teu irmão, pega na mão dele, vai ficar bonito esse negócio aqui, pega na... E ficou bonito mesmo, que até esse irmão que vemos aqui sai perguntando, e aí varão, como está funcionando a sua roda de baixo? E aí varoa, como que está a sua roda de baixo? Já esse pastor vai explicar pra gente o que é o anal. Irmãos, o que é o anal? Solta o cabo do anal, toma os remos nas mãos. Solta o cabo do anal, toma os remos nas mãos. O que é anal? Essa é a grande embarcação da nossa vida. E às vezes anal está presa no cabo. O quê? E o senhor diz, solte o cabo do anal. Eita glória! E diz assim, soltou o cabo, não tenha medo não. Mas solte o anal, deixe de medo. Parece que eu estou entendendo. Amém, irmãos? Hoje você aprendeu que é o anal, né? Que fica cantando. Vocês sabem o que está cantando? E eu pensava que o anal era um antigo navio de grande porte. Puxa, como que a gente aprende com esses pastores, né? Que coisa horrorosa! Agora veja o nível das pregações de alguns pastores. Por incrível que pareça, tem um pastor que vive convidando os irmãos para dar uma mamada. Como é que é? Isso mesmo. O que o pastor diz chega a beirar a malícia, mas confere aí. Aí Jesus lá de cima diz assim, o problema não é a igreja não, que a igreja tem leite. O problema é você que não está conseguindo mamar. Mas essa noite vai ter redor de mamar. E de uma forma um pouco grosseira. E por falta de teologia, ele chama os irmãos para mamar leite. Bate no ombro de alguém e diz assim, se quiser mamar tem leite. E se quiser mamar tem leite. Seria cômico se não fosse trágico. Isso é que é a falta de um bom estudo bíblico. Oh, as ideias desse pastor. Imagine você sentado no banco da igreja e alguém coloca a mão no seu ombro e diz, Se quiser mamar, tem o leite. E tem também aquela pastora que vai pregar e acaba se confundindo um pouco e deixou a pregação toda esquisita. Veja aí. Mas se você acha que pode piorar, você está completamente certo. Isso porque o que não pode acontecer, que é xingar no altar da igreja, acaba acontecendo. Bom, as pessoas entre aspas mundanas, é normal tomarem uma cachaça. Toma cachaça, c******. Eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja, pôde. Falar em palavrões. Eu posso xingar palavrão, pôde. E pensando nisso, esse pastor teve uma brilhante ideia para atrair os mundanos para Jesus. Veja isso. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, o que você tem aí é cachaça. Coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar. Amém. E escutando os conselhos desse pastor, uma nova convertida foi para o altar ler uma palavra. Mas ainda apegada às coisas do mundo, ela diz isso. Isso inicia a temporada da cachaça. Oi? Não, 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 da cachaça não. Da caça. Alô? Eu li errado, gente. Que pena. Acho que é por isso que muitos crentes acham normal tomar uma cervejinha final de semana, depois daquele culto, só para relaxar mesmo. Hoje é natal. Um derraço decanta, vaso de Deus. Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora e comprar cerveja. Normal. Normal o caralho. É? Eu cortei feio, babão. Normal para quem está sujo. Para quem é do altar, se santifique. E na hora da pregação tem aquela pastora que solta uma frase não muito comum de crente dizer. Vamos ouvir. Além de xingar, falar palavrão e frases maliciosas, outra coisa que alguns crentes modernos gostam é de uma safadeza. Lá na África tem esse pastor que curte muito pegar nas bolas dos irmãos. Como é que é? Segundo ele, é para cura-los de disfunção herética. Percebemos os homens em fila, obedientes às ordens do pastor. Veja que gracinha os irmãos com os braços erguidos no ar, esperando a vez de serem tocados. E o pastor sem medo vai apalpando as bolas dos irmãos. E a sua oração é para curar homens que sofrem de impotência. É parece que esse povo lá da África gostam mesmo de gastar seu tempo orando e ouvindo sermões de pastores, ao invés de fazer algo produtivo para tirá-los da pobreza. Já aqui no Brasil, essa prática ainda não deu muito certo, não. E um dos pastores que podia perfeitamente realizar esse ritual caiu fora. Estou falando do Carlos Moisés, aquele que batizou as novinhas de biquíni. Ele negou orar a um irmão que sofria de impotência. Ligeiro, ele preferiu o método tradicional mesmo, que é orar na cabeça e de cima. Outro pastor, também bem ligeiro, foi esse que após um irmão ser curado, para comprovar a cura, ele pede ao baiano para examinar se o outro irmão está curado mesmo. Esse senhor aí acabou de ser curado. Ele tinha uma hérnia na virilha, na altura da virilha, não é isso, querido? Isso, na virilha direita. Pega a mão dele. Você permite que ele ponha a sua mão, querido? Sim, permito. O senhor permite? Por favor, procura aí a hérnia que, segundo ele, estava aí. Não, não, ele que tem que falar. Você compreende? Acho que sim. Procura, rapaz, procura, procura. Ô, psiu, ei, psiu, ô baiano, põe a mão lá, vai. Mostra ele lá, tem ele lá. Não tem nada aí, não? Tem as bolas dele aqui, quer que eu amassar? Oxi. Aí não, né? Eu preciso. Ah, meu Deus do céu. Não tem nada aí, não? Tem as bolas dele aqui, quer que eu amassar? Como é que é? Põe a mão lá, vai. Mostra ele lá. Ele não foi curado. Não tem nada aí, não? Tem as bolas dele aqui, quer que eu amassar? Oxi. Aí não, né? Ah, meu Deus do céu. Coitado do baiano inexperiente vai e aperta as bolas do senhor. Ô, baiano. Ainda bem que Deus sumiu só com a hérnia, já que as bolas ainda servem para alguma coisa. O que sabemos é que estamos no tempo da nova geração de crentes modernos. O uso da mídia social faz com que, querendo ou não, acompanhamos as tendências do momento. Como as famosas pastoras sensuais. Isso porque as supostas religiosas se apresentam assim com uma roupa, digamos bem, inapropriada para o lugar sagrado. A suposta pastora aparece no vídeo com um traje pra lá de sedutor pregando no altar de uma igreja. Lógico que isso deu o que falar. Muitos estranharam a postura da pastora mostrando suas curvas sensuais desta forma e ainda no altar de uma igreja, pregando aos fiéis. Falei tão fácil, ai que beleza, foi legal, foi fácil, não é de Deus, gente. É de fato essas pregadoras estão tomando conta dos altares das igrejas mesmo. E parece que já não há nada o que fazer para impedi-las dessa tal bizarrice adotada por muitas. Algumas são tão obcecadas com a aparência dos outros, com a beleza mundana e fazem de tudo para imitar o mundo. E rejeitam a definição de santidade, decência e pureza de Deus. Para um crente que preza pela verdade, nós chamamos o caminho de Deus de simples, pouco atraente e indesejável. Olha como esse irmão sofre, resistindo para não olhar para o traseiro da pregadora durante o culto na igreja. É meu amigo, minha amiga! Espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor. E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo góspel que a cada dia está mais se afundando. Ah! E não deixe de assistir um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela. Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais!